Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Olha aqui, eu já disse que posso botar Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar É a minha mulher mulata E olha que eu sou escurinho Mas meu garoto nasceu totalmente moreninho Ela tem barriga limpa É um dom que Deus lhe deu Porque na minha família Só quem é preto sou eu Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Olha aqui, eu já disse que posso botar Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Eu já ando preocupado com o que lhe aconteceu Umas manchas toda roxa No seu pescoço apareceu Isto é carne estragada Que a minha negra comeu Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Menina, eu já disse que posso botar Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Saio na segunda-feira Só volto pra casa domingo Eu confio em minha preta Se o meu não tem um pingo Ela não fica sozinha O meu primo é sua companhia Ele é sangue do meu sangue Gente que a gente confia Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Menina, eu já disse que posso botar Por ela eu boto a mão no fogo Pode botar, sem ter medo de queimar Olha aqui, eu já disse que posso botar Pode botar, sem ter medo de queimar Pode botar, sem ter medo de queimar Pode botar, sem ter medo de queimar Eu já disse que posso botar, sem ter medo de queimar